Pois é, não é difícil, viu, gente? Parece, mas não é. E a gente vai desmistificar isso aqui. Uma das perguntas que eu recebi, inclusive, era o pessoal me pedindo para contar como é que foi que eu escolhi a minha profissão. Como é que foi que eu escolhi a minha profissão é diferente de como é que foi que eu escolhi a minha formação. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que não necessariamente aquilo que você se formou lá na faculdade, enfim, é aquilo que você vai exercer depois. Pode estar linkado, no meu caso está linkado, ou não, tá certo? Ou não. Inclusive, fala para mim, você se formou em algo, fez faculdade, tem, coloca aqui para mim que eu quero saber. Sim, eu tenho faculdade, qual é o curso? Quanto mais eu souber de você, mais rico, mais personalizado é o conhecimento que eu trago. Para a gente falar, eu vou contar, tá? Fica calma, eu vou contar aí como é que foi que eu escolhi a minha profissão e vou contar também como é que foi que eu escolhi a minha formação. Para a gente começar, é importante você saber que a base de tudo é o seu autoconhecimento. E autoconhecimento, às vezes muitas pessoas falam sobre isso, acabam falando de uma forma errônea ou de uma forma superficial, alguns profissionais de uma forma bem correta. O autoconhecimento para psicologia, ele é a base para você se desenvolver. Ele é a base para você construir uma carreira, ele é a base para você construir um relacionamento, ele é a base.